Gafanhota lenda, Tanari, seguinte gurizada, o vídeo de hoje aqui é diferente, é um react de AMV, cara, foi pedido pelo Yuri Boss, que é um editor lá do Taqueiro, e, bom, o nome do AMV é Boku no Hero Academia AMV In The End, Link Park, né, foda, já me ganhou aí, cara, e sem falar do Boku no Hero que eu tive assistindo nos últimos episódios que eu deixei acumulado, e, cara, foi tenso, apareceu nos cortadores de cebola no meio do anime, né, fazer o que, mas, sem mais enrolação, bora lá ver esse AMV, 3, 2, 1 e, play! Nossa, essa cena, velho, nossa! Nossa, essa cena, velho, nossa! Nossa, essa cena, velho, nossa! Cara, essa cena, é complicado. Desafios vêm pra fortalecê-lo. Cara, adoro essa música, cara! Levante-se! Nunca desista! Uma coisa, eu não sei porque, não importa quanto hard você tenta, keep isso em mente, eu designo esse rhyme, lembre-se de uma E aí 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 hora, cara, é um AMV digno de um react, cara eu não gosto muito daqueles reacts que é só música, assim daí não tem um propósito sem botar pequenos trechos do anime em si, tá ligado? Pra galera meio que se situar dentro do que vai ser mostrado sabe? E cara muito bom, parabéns Dark AMVs, show de bola e valeu Yuji Boss por ter me recomendado e é isso galera, espero que vocês tenham curtido, então deixa o like, se inscreve no canal um forte abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, então tchau